O MK no CIV lançou um som novo ontem, é sério? MK no CIV Eu não ouvia nada dele há bué Há um dia e há Igual como o Semedo Produção e... hã? Iaxi? Será que é assim que se escreve? Mas o propósito é o MK Traz os montes Traz os montes Para o pessoal todo lá que faz música e tudo... Hã? Tudo pessoal, altamente Para lá então é o MK no CIV Eu também já ouvi pessoal a falar dele por causa da Liga Knockout Uns a falar bem, isso é como tudo Uns a falar bem, outros a falar mal Mas... Mas ela é boa pessoa Tipo é... É gente boa, por isso se tiverem uma ideia errada Podem mudar essa ideia Pelo menos pelo que eu conheço Música Tá forte Pois ninguém nasce racista Não estão a esperar assim de uma cena tão forte Começar assim O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Tu que acreditas está tudo bem Não há racismo e que isso tens fé Mas evitas falar do assunto O que não é notícia Eu digo que até Devia ser notícia principal E nunca uma nota a passar em rodapé Que ninguém cita vergonha Ou peça desculpa por ser como é Perante toda esta discriminação A intervenção deve ser no momento Que progresso tu dá o exemplo É assim que se muda um comportamento Se farrer para debaixo do tapete Será o equivalente a tapar as vistas Pois já não basta não ser racista Nós temos que ser antirracistas Seja urgente, crer e exigente Não ser culpada pelo racismo existente A talucidez, a estupidez Responsável por agir de maneira diferente Eu sou daltónico na minha vida Luto por ela porque ela é um dom Sem nenhuma decisão de cor Tal como eu sou, eu sou Benetton O tom de pele me interessa Interessa ao tom que a tua boca expressa Não queres que transpareça Mereça ou não Tu queres que eu padeça Negas que o mente possessa Sem estar a conversa O teu olhar confessa Não é o ódio que te favoreça Parece o racista que o reconheça Pois ninguém deve ser racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Pois ninguém nasce racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Vejo notícias manipuladas Gridos silenciados pela nossa elite A maior expressão do racismo A gente negá-los é que não existe Dentro do ódio aparece explícito Pois já sátira tendo bem disfarçado Fomos oposto ao cubo de Rubik O certo não é uma copa a cada lado Não respeito essa passividade Como aceitam, fazem ouvir os moucos Cato a ti, colocá-lo um fim Quem vê e aceita isso é igual aos outros Racismos conduídos em piadas É constrangedor O que é que tu pensas? O preconceito pode tapar os olhos Mas aqui não se joga as diferenças Mas tu tens um carro alemão E vibras sempre com o ritmo africano Adoro as fotos com o teu iPhone E o cigarro que fumas é americano Casa mobilada pelo IKEA Pois com os suecos há menos despesa Na mesa prefere os chinês Em consola que jogas já japonesa Lá melhor ou pior que o outro Mais importante ou pouco superior Originários da mesma matéria Pois somos filhos e frutos do amor Ninguém tem de viver inseguro Ou ter que sentir o terror ou a dor Mas eu sei quanto és importante E que vais brilhar com todo o esplendor Você diz Vamos! Pois ninguém nasce racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Pois ninguém nasce racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Educado, virtual, portador, racial Do religioso ou cultural Ético ou nacional Estatural ou institucional Divisual ou geral A risalto radical do oral ou visual Mas vejo-te como igual Eu sinto-te como igual Não pela cor da pela classe ou opção sexual Abra o punho, estenda a mão Ou coloca-a na consciência Virar as palmas para os céus Só por glória e não por clemência Levem a vossa voz Acredite e não estão sós Não deixe o racismo vencer É derrota para todos nós Pois ninguém nasce racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Pois ninguém nasce racista O preconceito é uma toxina O racismo pode ser cego Mas cego nunca discrimina Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Não varia muito Mas eu acho que o que se destaca nele é Pelo menos do que eu conheço Das músicas que conheço É que tem sempre uma mensagem Não faz músicas tipo aleatórias Quando faz é sempre com uma mensagem Com um foco em algo E próprio por isso Passem aí no canal do MK Vou subscrever A pessoa já tinha subscrevido E porалы Solidário e forças Pois não Tchau